por Andressa Suita. Do Natal ao Réveillon. Os looks de Andressa Suita que irão inspirar suas festas de fim de ano. A musa vem dando o que falar. A modelo e influenciadora Andressa Suita é dona de outfits que podem ser suas referências, com milhões de seguidores e apaixonada pelo universo fashion. Ela reúne produções cheias de estilo, que tem vários elementos perfeitos para Natal e Réveillon. Está procurando referências para seus looks de Natal e Réveillon? Dona de produções que são a cara do verão e ideais para as festas de fim de ano, Andressa Suita ama compartilhar seus looks nas redes sociais. Não esqueça de deixar o seu precioso like e se inscrever no canal. Que tal ter como referência algumas tendências de moda que já foram apostas da mulher de Gustavo Lima nas celebrações da reta final do ano? Há os detalhes a seguir. Vestido curto com manga ampla é opção fresquinha. Quem vai passar as festas de fim de ano em um destino praiano vai amar esse outfit da modelo. O vestido tem uma padronagem que mistura degradê de tons suaves e elementos da natureza. A manga ampla traz frescor ao visual e a faixa na cintura valoriza as curvas. Para completar a produção, a goiana escolheu uma sandália de bico quadrado e salto mais baixinho. Caso você queira dispensar alguns centímetros a mais, outra possibilidade é combiná-lo com uma rasteirinha. Um modelo metalizado ou com detalhes artesanais trarão um arremate perfeito. Poá é a opção para quem ama clássicos. A combinação de preto e branco é um dos pilares da moda e quando combinada com a estampa de poá, fica ainda mais certeira. Nesse look, Andressa escolheu um conjunto em fundo preto com bolinhas brancas. O short de cintura alta foi aliado a um blusa de alcinha alongada que dá o efeito de um vestido. Com amarração central no busto, ela pode ser usada mais abertinha, como a influenciadora optou na foto, ou mais fechada, criando a sensação de uma peça única. Cores tradicionais ganharam air moderno em outito urbano. Nas festas de fim de ano, outro par para o branco nas produções é o vermelho, esse do natalino. Foi usado de forma super casual e descomplicada por Andressa Suíta em um aeroloque. Você pode até não ter um jetinho desse para sua foto, mas certamente vai ficar cheia de estilo com uma calça wide leg vermelha e uma regata branca. O blazer é a terceira peça que finaliza e dá uma dose extra de estilo, mas pode ser dispensado em locais com temperaturas mais alta. Acessório hit do verão, o boné finaliza a produção junto com tênis naquele modelo grandão. Que tal um vestido com aplicações de strass? Não abre mão do brilho? Então esse é o outfit perfeito para se inspirar você ser o destaque nas festas de Réveillon. O usado por Andressa Suíta é da marca Prada, avaliado em 32 mil reais. Entretanto, é possível se inspirar na peça de malha bordada em strass. É possível encontrar peças com esse tecido em multimarcas internacionais e second hand, de segunda mão, de roupas. Outra opção mais acessível é buscar peças que tenham aplicação das pedrinhas. Listras verticais alongam o visual. Por outro lado, se você não dispensa um detalhe glow mais, se considera mais prática, o macacão de lurex pode ser a escolha ideal. Mais maleável, as peças com esse material têm um caimento perfeito no corpo e não amassam. A escolha da modelo goiana foi um modelo com listras verticais em tom mais fechados de azul e vermelho. Elas deixam o visual mais alongado e ficam perfeitas com outros elementos gráficos no Outit, como o brinco dourado com quadrados usado por Suíta. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Não perca mais nenhuma notícia. Fresquinha!